Fala galera, a dica de granada de hoje é para ser feita em equipe. Aqui no Bombeada Overpass, você vai se posicionar ao lado da lixeira, encostado na parede. Agora, você vai subir a mira na linha desse prédio e em qualquer lugar que você parar entre o segundo e o terceiro fio, vai funcionar. Mas o ideal é mirar um pouco acima do segundo fio. E aí é só soltar a smoke com o botão esquerdo. Essa smoke vai tapar o canudo do esgoto e vai possibilitar que o seu time domine essa região logo no início do round. E se você quer aprender muito mais do que o básico do CS, acesse gamesacademy.com.br e se torne um assinante. E aí é só soltar a fio. E aí é só soltar a fio.